Olá pessoal do YouTube, essa aqui é a verdadeira parietária, ela dá nos cantinhos do barranco, entre os muros, entre as pedras, essa é a famosa parietária. É um excelente remédio para problemas renais, pessoal, pedra nos rins, problema nos rins aí, é um poderoso remédio essa parietária. Observa os detalhes. Na descrição do vídeo, eu deixei as maiores informações do seu benefício, o uso medicinal. Ok? Está aí a planta poderosa para problemas renais e outras coisas mais, outros benefícios que está na descrição aí que eu deixei. Ok? Curta e se inscreva. Plantas e ervas medicinais do Brasil.